E como já aqui ouvimos, muitas pessoas estão a tentar sair da Ucrânia e entre elas está um grupo de jogadores brasileiros. Os atletas pedem ajuda às autoridades do Brasil para sair da Ucrânia. Os jogadores brasileiros que atuam no Shakhtar Donetsk e no Dinamo de Kiev gravaram um vídeo a pedir ajuda para deixarem a Ucrânia. Não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar e espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e a alcançar o máximo de pessoas possível. Os depilistas estão retidos num hotel em Kiev para onde escaparam à pressa apenas com a roupa que tinham no corpo e não têm a maneira de sair do país, uma vez que não há qualquer ligação aérea no ativo e há falta de combustível para viajar de carro. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente já se sentiu um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, até os filhos do Brasil e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças. No Shakhtar jogam 11 brasileiros e no Dinamo está apenas um. O campeonato ucraniano foi suspenso devido à guerra com a Rússia. Depois da habitual pausa de inverno, o campeonato ucraniano liderado pelo Shakhtar Donetsk ia recomeçar amanhã. Também o treinador português, Paulo Fonseca, encontra-se retido em Kiev e impedido de viajar. Em entrevista ao Jornal de Notícias, o técnico disse que acordou com cinco explosões seguidas.